Fala pessoal, tudo bem? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional, quase caí aqui Mas trazendo mais um vídeo para transformar, melhorar a saúde de vida de vocês Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários o que você quer que eu traga nos próximos vídeos, alguma dúvida e tudo mais E compartilhe nos grupos de família, porque é uma pergunta muito comum que de tempos em tempos eu sempre recebo Especialmente quando se trata no assunto de proteína, quando eu comento sobre whey protein, proteína concentrada, proteína de colágeno, os benefícios da proteína Qualquer coisa relacionada a esse assunto, a pergunta bem comum é, proteína não faz mal aos rins? Porque existe esse mito que foi criado na medicina convencional, não sei porquê, atrelado ao consumo de proteína e de creatina Que esses suplementos, que esses concentrados proteicos e tudo mais, faz mal aos rins E aí, o que que acontece? Esse é um dos maiores mitos no que tange ao uso da suplementação, da tecnologia da suplementação para o benefício da saúde Porque proteína, primeiramente, é uma molécula estrutural de importância primária, tanto que a derivação dessa palavra do latim significa basicamente isso É uma matéria de primeira importância para a questão estrutural do nosso corpo, para os ossos, para os músculos, ligamentos, articulações e tudo mais Para ser utilizado como fonte de energia na falta de algum macronutriente energético, ou seja, na falta de carboidrato ou gordura Que é extremamente raro, através do processo de gliconeugênese E também para inúmeras outras funções, para a saúde neurológica, neuroemocional, para a questão da melhora da resistência insulínica Para a melhora do fortalecimento imunológico, porque vários desses aminoácidos são utilizados pelos glóbulos brancos Para a melhor função da atividade deles e tudo mais Por exemplo, nesse tilcisteína, que vai ser a forma ativa da cisteína, que é um dos aminoácidos que compõem uma molécula proteica Mas, outro ponto interessante é que os aminoácidos participam na fase 2 de detox do nosso corpo Ou seja, eles contribuem para metabolizar e desintoxicar metais tóxicos, poluentes ambientais Enfim, outras moléculas diversas que trazem prejuízo ao nosso organismo Ou seja, uma pessoa menos intoxicada vai estar menos inflamada, vai ser mais saudável Todos os processos metabólicos vão acontecer de maneira mais eficaz Enfim, por todos esses aspectos, é impossível dizer que uma molécula, um suplemento, um nutriente essencial deste Vai fazer mal ao sims, porque se faz bem ao coração, se faz bem ao cérebro, se faz bem ao fígado Se faz bem à saúde digestiva, se faz bem aos ossos, se faz bem aos músculos Por qual motivo iria fazer mal somente e especificamente ao sims? E aí, de onde surgiu, é que basicamente, talvez a pessoa tenha algum problema renal E aí vai tomar, sei lá, e talvez seja um mal estar, faz mal, precisa de posse pessoal A questão é, não é o produto, o suplemento que faz mal à pessoa Até porque uma pessoa que tem insuficiência renal, por exemplo Água pode fazer mal A água precisa ser controlada e ter um consumo ali com acompanhamento médico Se a água, que é um nutriente, um líquido, algo essencial que não faz mal a ninguém A não ser em exceções, em casos específicos, como esse, por exemplo Qualquer outra coisa pode fazer mal, se não for feito com acompanhamento Aí a questão é, não é o suplemento em si que faz mal É talvez a falta de conhecimento da pessoa, falta de ter um acompanhamento profissional ali e tudo mais Então basicamente é isso, gente Você tem, ou conhece alguém que tem insuficiência renal E vai ter ali o controle do consumo de proteína Às vezes a pessoa faz hemodiálise e tudo mais Consumo de água, enfim Tudo basicamente precisa ser controlado E quer colher os benefícios do consumo de proteína Beleza, leve ao seu médico essa situação Quer consumir uma quantidade maior de proteína Quais os requisitos, os critérios Quais as medidas a serem tomadas Para que você possa colher os benefícios E de forma a controlar todos esses potenciais riscos Mas, se você não tem problema de rins O que que acontece? O consumo mínimo recomendado pelas diretrizes de proteína É de 0.8 gramas por quilo de peso Só que esse é o mínimo para sobrevivência Vocês sabem, se me acompanham aqui Que a diferença entre algo normal e algo ótimo É muito diferente ao médio e longo prazo Então esse é o mínimo Ou seja, seria o normal de proteína Que qualquer pessoa deveria consumir Mas, os principais pesquisadores Especialistas e tudo mais Recomendo aí 1,5 grama a 2 gramas por quilo de peso Seja você que está num processo de ganho de massa magra Se você faz musculação, atividade física e tudo mais Ou no processo de emagrecimento Porque a proteína não vai ajudar a dar saciedade Tanto que eu fiz um vídeo recente Sobre esse assunto Nossa, o sol aqui está pegando o olho E aí, o que que acontece? Tem estudos que as pessoas consumiram 4 gramas, basicamente Ou seja, mais que o dobro do que seria o ideal consumir Por meses, por anos a fio E com acompanhamento lá dos exames e tudo mais E sem nenhum problema renal Veia se desenvolver Então, proteína é um nutriente absolutamente seguro Absolutamente benéfico Que vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde Em tudo isso que já foi mencionado Imunidade, saúde cerebral, neuroemocional Às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade Melancolia, depressão e tudo mais Vai ajudar demais essa questão Os aminoácidos são essenciais para inúmeros aspectos Tanto que vai ajudar a desintoxicar Por exemplo, alumínio Outros metais tóxicos Que estão diretamente relacionados A piora de quadros depressivos De ansiedade e tudo mais Então, pessoal Vocês só tem a se beneficiar Ao usar, ao consumir proteína Ao aumentar o consumo proteico Até porque a extrema maioria das pessoas Não consomem proteína suficiente Eu falei mais detalhadamente Esse assunto no vídeo mais recente sobre isso E especialmente as mulheres Tem maior dificuldade de consumir carne E tudo mais E principalmente se a pessoa Segue uma linha de alimentação vegetariana Vegana Se não faz isso com acompanhamento Bem feito por um profissional Vai ficar faltando mais proteína ainda Do que uma pessoa que Teria uma alimentação geral E come carne Porque geralmente as pessoas Não comem carne suficiente Então, pessoal Se atentem a isso O maior consumo de proteína Só vai trazer benefícios para vocês E de forma absolutamente segura O vídeo é esse Se você gostou Deixe seu like Deixe nos comentários Alguma dúvida que tenha ficado E compartilhe nos grupos de família Para esclarecer Essa que é uma dúvida muito comum Em todo mundo Quando o assunto é proteína E se inscreva no canal Se você não é inscrito Tudo de bom para vocês E até o próximo vídeo E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau